Acidentes foram registrados na rolovia Fernão Dias, no trecho do sul de Minas. Duas pessoas, infelizmente, morreram nesse acidente. Essa Fernão Dias mata mais do que o Iraque, naquela época lá de guerra pra todo lado. Viu, Rafael? Mata mais que eu vou te falar um negócio. É uma loucura. Fala aí. O ADMI foram dois acidentes registrados no trecho de Pouso Alegre. Infelizmente, nos dois acidentes, mortes foram registradas. Um desses acidentes aconteceu durante a madrugada de hoje. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, um ônibus fretado, que seguia sentido São Paulo-Belo Horizonte, ele bateu na traseira de uma carreta que estava carregada com pisos. O motorista do ônibus morreu na hora. Dentro do ônibus estavam 26 pessoas. Dessas 26, quatro tiveram ferimentos leves e foram levadas para o Hospital Samuel Libânio, lá em Pouso Alegre. Um outro ônibus da mesma empresa foi até o local pra seguir viagem com as outras pessoas. Por nota, a empresa informou que tá prestando assistência aí, né, a família do motorista, que infelizmente acabou perdendo a vida. Um outro acidente no mesmo trecho aconteceu ontem, ADMI. Neste caso, duas carretas bateram. Numa dessas carretas, o motorista, uma carreta bateu na traseira da outra, a que estava atrás, a que bateu na traseira, o motorista também morreu na hora. Nesse caso, o corpo aí foi levado para o IML, lá de Pouso Alegre. Infelizmente, ADMI, dois acidentes trágicos que acontecem aí no mesmo trecho, lá na Fernão Dias. É, realmente, Rafael, falo pra todo mundo que acompanha aqui o Alerta, eu mesmo, semana passada, Perinha, nós pegamos a Fernão Dias duas vezes, né? Duas vezes, Fernão Dias, e aí você entra ali, você tem que ficar esperto, Rafael. É verdade, eu pego a Fernão Dias pelo menos uma vez por mês pra ir pra Divinópolis, né, pra casa dos meus pais, e olha, ADMI, tem que ir devagar mesmo. Quando chove, então, nesse tempo que está fazendo, a situação piora. Ela vira um quiabo, como a gente diz, né? E se chover, na época, quando começa a chover, muitos óleos caem na pista, aí você já viu, né, Rafael? Exatamente, a minha mãe sempre puxa a minha orelha, fala, olha, vai devagar, vem devagar, porque realmente é um risco muito grande, viu? E porque, olha, gente, nós andando na Fernão Dias, você tem que prestar atenção, porque é muito caminhão pesado, é muito caminhão, você tem que andar longe, né, não dá um espaço de um ônibus, de um caminhão, porque é o seguinte, se o cara que está na frente, ele dá uma freada ou erra a mão ali, aí, meu amigo, vira um engavetamento. Então, tomar cuidado.